Beleza? É o armo de osso, beleza? Ela tem resistência pra caramba contra fogo Eu tô com uma que tem Fraqueza contra fogo Ela tá com menos 5 de resistência a fogo Eu tô com ela porque Na verdade eu não sabia que a gente ia enfrentar ele Mas eu acabei aumentando ela bastante Ela tá com um nível de resistência bem alto Se eu trocar a minha armadura Por essa de osso Ela tem uma resistência muito pequena Cada parte nossa que a gente tá usando É que ela tem mais ou menos 20 de defesa E menos 1 de defesa contra o fogo Beleza? Esse monstro que a gente vai lutar agora é de fogo Ele tem um homem de fogo Só vamos dar uma melhorada aqui em algumas coisas Vou colocar aqui, ele vai ganhar mais um pouquinho de defesa Beleza Tranquilo, vamos lá A arma que eu tô usando aqui é uma Eu nunca lembro o nome dessa coisa É uma espada machada aqui, beleza? Ela tá com 490 de ataque A gente melhorou ela no máximo No estilo que ela tem Eu tentei colocá-la no modo água Estilo com elemento água Pra ver se a gente conseguia Mas acabou que não deu Deixa eu ver aqui pra vocês verem Ó Deu Aqui 490 é uma esmagador de ossos É um esmagador de ossos Número 1, a raridade de nível 3 Beleza? É, o eu Eu, 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 eu Aqui Entendeu? Ó Número 3 A gente tava com o nosso machado aqui de ossos Acabou me evoluindo ele no máximo Eu queria colocar ele no modo água, né? Com elemento água Só que mesmo com elemento de 150 Ele ficaria com 300 de ataque É, o animal que a gente vai lutar contra Ele tem fraqueza contra água Mas aí eu meio que, sei lá A gente tava com esse aqui antes Eu retornei, tá? Dá pra você fazer isso também Mesmo você ter evoluído Dá pra você voltar Na escolha Ele te devolve visitas Que você usou pra fazer a arma Entendeu? Então vamos seguir aqui Vamos atrás desse animal aqui maravilhoso Só quero ver como que a gente vai conseguir aqui No nível que a gente tá Eu já matei ele uma vez No vazio aqui É, no aberto, né? Não foi na missão A gente tem que seguir aqui Pra gente ver se a gente consegue Vê, não A gente vai conseguir Espero eu Deus queira Meu Deus, me ajuda É, beleza Vamos dar uma olhada aqui Nas opções Não é aqui Aqui, bolsa de itens É, poção Mega poção Fizemos Nutrientes É bom, tá? Ele aumenta a sua capacidade de vida Eu acho que eu vou fazer mais alguns E ração Deixa eu pegar aqui Eu tenho uns outros itens também Que eu preparei pra essa missão Aqui que a gente vai pegar Eu fiz umas Armadilhas Que eu gostaria de usar aqui Pra gente Ter uma vantagem Eu não sei se é uma boa ideia Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos fazer um mega nutriente Tem que ter nutriente Vamos fazer um mega nutriente Beleza Vamos fazer quatro A gente tem nutriente Mas vamos usar o mega nutriente também Porque ele aumenta bastante a nossa vida Lembrando que é sempre bom Começar a fazer um pouquinho de missão Eu tô mostrando a preparação Porque eu sei que esse animal É um pouco difícil de você conseguir matar Então eu só tô mostrando pra vocês Como funciona Eu tenho, sei É, três armadilhas de choque A gente só pode usar uma por vez Então eu vou pegar apenas uma Eu não tenho as outras Porque eu não tenho as outras Simplesmente assim É Não, não tenho Bomba de fumaça venenosa Não, eu não vou usar bomba de fumaça Eu vou na porrada mesmo Bomba sedativa É caso a gente vá fazer a captura Mas tá, beleza E é isso aí Vamos lá Preparados Ou não Lá vamos nós Vamos lá O nosso mestre aqui Ele tá bem mais evoluído Já tá com a armadura Um pouco melhor Não tá 100% Mas A gente consegue Espero Vamos lá A gente consegue sim Vamos nessa, vai Não, é agora Eu tô muito Tô muito O que que é? Cara, o que que é? Você tá muito duvidoso Aí aparece que Cinco minutos depois O cara morrendo Vai, vamos lá Seguindo É opcional Investigação Pra quem não sabe Que libera Tem que ir ali Na parte de recursos Pra ele tá liberando As investigações, tá Aí libera as várias Investigações Você vai fazendo Você vai ganhando itens As opcionais também Ele vai liberando, tá Como captura de monstros, né Ó Eu não fiz ainda Mas ele vai liberando também Aí vocês vão fazendo Vamos evoluir Beleza Beleza Vamos na designada Eu tava no opcional ainda Bora Uh Vamos pra cá Carregando missão Ó Tá super, super Tá com o martelo aqui Do Barholt Com a armadura do É A mesma armadura que a minha No mesmo estilo que o meu Aquele cara que matou o Barholt Lá eu esqueci o nome dele Tá completa a armadura 100% Vamos lá Não, não vamos lá não Lembrei agora Vocês não me lembraram, né Caraca Vocês são Fodas Vamos lá Aqui lembrando que essa parte aqui Ó Quem não viu Botânico Dá pra gente cultivar ervas também Medicinais, tá Dá pra você fazer mel Que é um item bem difícil de achar De certa forma no jogo É bom pra vocês cultivarem aqui, tá Depois se vocês quiserem saber como faz Tudo certinho Deixa nos comentários aí Que a gente dá uma olhada, beleza Vamos só comer Que é bom sempre Vamos colocar aqui pra gente pagar em dinheiro Deixar no nível máximo de vida aqui pra gente O máximo que a gente puder Sugestão do chefe Ele vai fazer de acordo com a missão Que a gente vai fazer Então é isso aí Vamos lá Beleza Estamos prontos Let's go Partiu Deus proteja nós Pera que eu só tenho uma armadilha, né Vou guardar ela Vou tentar usar ela em último caso Bom, vamos lá Tem algumas outras mães que aprendi com essa espada aqui É... E a gente vai utilizando elas Agora a gente vai tirar a base nem nada, beleza Bele, 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 bele Vamos lá Rapidão Beuleza Vamos seguir Só seguir mesmo O negócio é achar ele Temos que rastrear o animal Nossa virada pra cá Provavelmente ele vira pra cá Vamos lá Onde é que está você... Achou Sentiu o rastro na verdade, né Agora aqui a gente vai achar Moco é uma coisa que aumenta bastante o nível pra gente encontrar ele Moco é uma coisa que aumenta bastante o nível pra gente encontrar ele Recomendo uma espada com o elemento água, beleza Por favor, recomendo mesmo Bicho é meio forte então, né Nossa, lascou Ah tá Vai lá Vai lá garotão Meu Deus Meu Deus Puta esgrila, é como se estivesse, né Parabéns você Oh meu Deus Carotão Carotão, você está achando você quem? Você está achando que ele é um dos poderosos pra caraca Usa o poder Toma, meu queridinho Guarda, guarda, guarda Vete o pé, vete o pé Bombinha, barril Perdeu Vai Vai Aê, molecão Cara, não é fácil o táxi, tá Lembrando que a armadura que a gente está usando é resistente à água Não há fogo Ela é flaca contra fogo Cara, eu devia ter usado isso faz tempo Não vou usar agora porque é meio loucura, eu acho Troca de mapa a gente faz isso Se a gente conseguir chegar a isso Ah, olha lá Caraca Rola Pegou fogo Dá uma rolada Meu queridinho, você está meio bravo Agora fica um puto Está fugindo Beleza Bebe isso, bebe, bebe, bebe Mais uma vez Será que dá para aumentar mais? Ou esse é o máximo? A gente está pegando nutriente É o máximo A nossa vida ficou um pouco maior Vamos lá Vai pular Só porque eu subi Aí voltou Nossa senhora Que legal Acho que a gente caiu E a gente está descendo Não adianta Ai, Deus Pega fogo Ah, moleque Tiozinho Fica no chão Bombinho Bombinho Vai dar Ele vai derrotar Uhul Comoção Uma porra da pele Garotinho Acho melhor você correr Tá, eu vou correr Não Ah, seu malambinho Gente, tiozinho Você está achando o que? Tá gostando da minha lâmina? Esquentado Guardar Ah, não, mano Você não É o Ragnar Ah, não É o Rattalus Quer ver? Isso, desce Tem que pegar um negócio aqui Garotão Você voltou por quê? Não, eu estou bem lá embaixo Vai, 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 vai Ah, caraca Tem que carregar Não dá Uhul Tem que afiar esse bagulhete Nossa, você errou Nossa, você caiu de novo Nossa, toma esse bombinho Só pra você ficar esperto Ah Já era Não Tica, 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 tica Não era pra cair, tá? Acabou caindo sozinho Não foi minha escolha Mas ele está chegando aqui É, ele está vindo Desceu, na verdade Já está aqui Vontade de não matar maior Aí, sempre deixa fiada Essa daqui Se você tentar Fazer essa, né E usa isso daqui, ó Ah, errei Caraca, de novo Vai, ataca fogo na mãe Sai Ah, agora pegou Agora pegou Pegou Gostei Pegou Foi legal Vou usar a cauda, cara Sempre tem cauda Ah, seu merda Sai, 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 sai Só correr Só correr, dá certo Se você correr, dá certo Beleza Vamos pro outro plano Vou meter a porrada nesse bicho Cara, se você já cortou a cauda É um bom sinal Quer dizer que você já tirou Bastante vida dele Na verdade Se esconde, por favor Aí, se esconde Não me achou, né Não me achou, não me achou Não me achou Tá Espero que dê certo Vem aqui, garotinho Isso, molecão Vem Vai, tiozinho Nossa, ele é forte, hein Ah, tá sem a cauda Ainda se me acerta Não Puta merda Ah, cê caiu Tudo poder Ah, não dá, cara Não consigo acertar ele Quero estourar esse negócio Na cabeça dele Vai fugir Vai, vai fugir Sinto o cheiro de medo Sinto o cheiro de medo Cara, esse bicho é lindo Cara, na moral Tô andando um pouco mais Porque eu não tô vendo ele mais Ele voltou Tá fugindo da gente Nossa armadilha já era E ele tá mancando Ah, droga Ah, droga Vai dar Guarda Vamos lá Falta pouco Ficou Ele vai lá pra cima Fica ligado, tá, galera Sempre tem um lugar especial Que o monstro vai Pra ser eliminado Tem Quando ele tá pra morrer Tem um lugar sempre Se liga na taxa de batimento Cardíaco dele Tá bem baixa Rola Rola Seu merda Ah Não Só tem essa espada Ah, não Sai, só rola Tá vazando de novo Rapidão, rapidão, rapidão Vem, vai, 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 vai Rapidão Vai que dá Os vagalumes aqui Eles indicam onde ele está, tá Ele tá aqui, ó Vamos acordar ele bem delicadamente, tá Porque a gente é Do bem Isso, garotinho Vamos lá Isso, garotão Levanta Hora de acordar Levanta Você tá preso, meu querido Já aconteceu com você Tá presinho, ó Sua merdinha Para de gritar, seu foco Mentira, cara Eu tinha alguém Não Sai Ah, não, cara Vai Explode, explode Toma É YB, tá, galera Quem joga no Xbox One Quer saber Com essa arma aqui YB você faz Esse grande movimento Sai Ele tá bravão Vai cuspir, vai cuspir, vai cuspir Vamos Cara, parece que Sei lá Ele não morre Uh Nossa senhora Tá preso, garotão Vamos pro céu Vamos pro céu Banta nas mãos Todos juntos Lembrando Se você quiser saber O que eu usei Equipamento Arma Item Deixa no comentário Que eu dou O meu Ah, ó Tem nós aí Vamos lá Trouxe essa daqui Que essa daqui Foi a mais rápida Que eu consegui fazer Eu tentei uma outras vezes Só que demorou bastante Tá Por causa da minha própria armadura Que ela é bem fraca Contra fogo Mas a gente Mas a gente Conseguiu Do mesmo jeito Conseguiu usar a cauda E os itens dele mesmo Lembrando que essa arma Aqui ela tá com 490 de ataque Valeu galera Nosso O mestre Ele tá no nível 9 mais ou menos Beleza Isso aí meus queridinhos Esse grande monstro Foi abatido Eu tô feliz Para o caramba Aê Caraca Me ligo isso Itens, itens, itens Opa Esfera de armadura Essa daqui deve Vem estar bastante nível Beleza, beleza Outros de pesquisa Rank de caçador Nível 5 Beleza Isso aí E a gente agora vai Para os serviços De 4 estrelas A gente vai aumentando De nível Cada vez que a gente Completa uma missão Rolei a língua agora Agora a gente vai Para o nível De 4 estrelas Vai vir monstros Diferentes Mais fortes Enfim E a gente vai tendo Que evoluir também Beleza Vamos lá Vamos ver o que pode ser dito Aqui para a gente Opa Teve umas atualizações Aqui Eles estão querendo pegar O dragão ancião Eu nunca lembro O nome dele Todos estão concluídos Eu preciso agradecer Todos vocês Trabalharam dobro É dobrado Para fazer isso acontecer Estou especialmente Pressionado com a quinta Por caçar O pan Janat Apesar de serem Novos Cara Olha para mim Não dá nem Para ver meu rosto Zora Magdaros Precisaremos Precisamente Ao amanhecer Beleza Então já vai ser logo Vamos rever a operação Em uma última vez Nossos caçadores Nossos caçadores Encontrarão no local Quando a fera aparecerá A operação começará As barreiras no caminho do alvo O objetivo é pará-lo Primeira barreira Caçando com tiros de canhão A balista Então concedendo Compreendedores Cara Basicamente eles estão querendo Capturar o Magdaros Vamos ver Se eles conseguem Porque um dragão ancião É de certa forma Um dragão lendário Vamos dizer assim Entendeu? Máximo de vezes possíveis Com os canhões O objetivo senhor Técnico Certifique-se de fazer Uma checagem final Dos equipamentos O senhor Entendentes Façam um inventário Dos suprimentos Os pesquisadores Vão para a grande desfiladeira Com seus equipamentos E o quanto antes Fechou Não podem Não podemos trazer A presa de volta Para a base Portanto Levem o que precisarem É lógico que não né O bicho é do tamanho Praticamente da ilha Maior que o barco Sei lá Lembre-se os caminhos Cara Eu fico arrepiado Cara Muito louco mano Parece estilo de anime Sabe Negócio assim Sei lá Eu sinto isso Beleza Uau O grande momento Finalmente chegou Estou tremendo Feito vara verde E você Eu não Obrigado A gente fez umas missões Deixa eu ver se a gente consegue Conceder aqui uns itens secundários Aqui Quando a gente completa Algumas missões essenciais A gente consegue alguns itens secundários Aqui também Central de recursos Beleza Esfera de armadura Enfim Com quem a gente tem que falar Converso com a assistente Vamos lá em cima Por aqui Diga Minha nossa Camarada Acredita nisso Está finalmente acontecendo Nós os pesquisamos Pelo mar Perdemos nosso navio Por causa dele E caçamos por todo O novo mundo Atrás dele Agora nossa Estranha relação Com o Zorah Magdaros Está prestes a atingir Um novo patamar Vamos capturá-lo Repita comigo Capturar um dragão Assim Beleza Beleza Tiazinho Entendi que você quer fazer A captura dele Espero poder ajudar você nisso Vamos ver aqui Designadas Que nível é essa missão Para entrar para a história Conclua o serviço Nível 4 Beleza Grande esfiladeira A gente vai ficar Por aqui então Com esse vídeo A gente deixa Essa captura O início da história Continuação da história Para o próximo vídeo Valeu Para entrar para a história Valeu Não se esquece De deixar aquele like No vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixe nos comentários O que você achou desse vídeo O que você queria ter visto O que você quer ver nos próximos O que você tem interesse Dúvidas Enfim Valeu Um abraço Tchau Tchau